Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do espírito, é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos é nascer de novo. O vento Assopra onde quer E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres E não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ninguém Subiu ao céu, senão o que desceu do céu O filho do homem Que está no céu E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse Salvo por ele Quem crê nele não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus E a condenação é esta Que a luz Veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Do que a luz Porque suas obras eram más Porque todo aquele que faz o mal Odeia a luz E não vem para a luz Para que as suas obras Não sejam reprovadas Mas quem pratica a verdade Vem para a luz A fim de que as suas obras sejam manifestas Porque são feitas Em Deus Cristo nos alerta sobre a necessidade de nascer de novo Com isso precisamos deixar que ele transforme a nossa vida Começar um novo aprendizado Nascer de novo significa esquecer tudo o que aprendi até aqui E começar uma nova história É reconhecer que o caminho trilhado não me levou a lugar algum E por causa disso Vivia sofrendo Por isso Nascer de novo é uma opção dada por Cristo Para todo aquele que quer recomeçar de uma maneira diferente É uma segunda chance No programa de hoje Iremos falar sobre o novo nascimento ou regeneração Meu nome é Adriano Papa Eu sou pastor E este é o seu programa Propósitos de Vida E este é o seu programa E este é o seu programa Em João capítulo 3, versículo 3 Diz assim que ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo O que é o novo nascimento ou regeneração? Para fazer essa explicação Primeiro eu quero dizer o que não é o novo nascimento O novo nascimento não é O novo nascimento não é o batismo nas águas Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus fala de regeneração pelo batismo nas águas Quando ele diz assim Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do espírito O batismo nas águas é símbolo do novo nascimento Mas não é o novo nascimento O novo nascimento não é Não é filiar-se a uma igreja Embora toda pessoa regenerada faça parte de uma igreja Também infelizmente existem muitas pessoas não regeneradas Filiadas a uma igreja O novo nascimento não é Não é partir Não é a partir de agora ter uma reforma moral Ou de justiça própria Não é algo que fazemos para Deus Mas o que o Espírito Santo faz em nós E por nós Para se ter um exemplo Nicodemos era um homem justo Um homem religioso Procurava guardar os preceitos da lei Mas Jesus lhes disse Que era necessário nascer de novo O novo nascimento não é Não é fruto da sugestão Ou de qualquer outro Fator psicológico O apóstolo João É um dos escritores do Novo Testamento Que mais fala sobre o novo nascimento No capítulo 1 Versículo 12 e versículo 13 Repare que ser filho de Deus Não é algo que se consegue Pela descendência Tipo assim Não nasceram do sangue É isso que o texto fala Nem pela decisão humana Nem da vontade da carne Mas exclusivamente Pela ação de Deus Todo aquele que crê em Jesus Recebe o direito De se tornar filho de Deus Para ser filho de Deus É preciso ser gerado espiritualmente por Ele O novo nascimento É uma obra de Deus Feita pelo Espírito Santo No coração do pecador O texto citado de João No capítulo 3 Fala sobre Nicodemus Judeu importante Membro do Sinédrio Encontrando-se com Jesus E tinha um certo respeito A Jesus como mestre Mas tinha suas dúvidas Quando Jesus diz Em verdade Em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Para entrar no reino dos céus É necessário nascer de novo Mesmo com todas as virtudes Que falei de Nicodemus Ele precisava nascer de novo Por quê? Jesus vai respondendo com clareza No versículo 4 Que era necessário nascer da água E do Espírito Senão não poderia entrar no reino dos céus Esse nascer da água Não é a água do batismo Como eu disse no início da mensagem Mas sim a água da palavra Como está registrado em Efésios Capítulo 5 Versículo 26 Que diz Tendo purificado Pelo lavar da água Mediante a palavra A fé Ela vem pelo ouvir a palavra Segundo o apóstolo Pedro Fomos regenerados Pela semente A palavra de Deus Que é viva e permanente Está registrado em 1 Pedro No capítulo 1 Versículo 23 Então quando ouvimos a palavra A semente de Deus Germina dentro de nós Dando nova vida Nascer da água E do Espírito Já disse que a água É a palavra E o novo nascimento É produzido pelo Espírito Santo Na carta a Tito No capítulo 3 Diz assim Que ele nos salvou Pelo lavar regenerador Do Espírito Santo Somos gerados de novo É implantado em nós Um novo princípio de vida O Espírito Santo É o agente divino Que produz o novo nascimento Por isso Somos totalmente Dependentes Da ação do Espírito Como Jesus disse a Nicodemus O vento assopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes De onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido do Espírito O efeito Que esta regeneração Produz no cristão É que ele pratica justiça Isto está registrado Em 1 João capítulo 2 Versículo 29 Na mesma carta No capítulo 3 Versículo 9 Diz assim Aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Isto é Ele tem aversão ao pecado Ele não tem prazer nele O novo nascimento Não torna a gente perfeito Depois de regenerados Temos que lidar com o problema do pecado Perfeito Seremos apenas no céu Mas o novo nascimento Coloca em nosso coração Uma disposição Para agradar a Deus Uma disposição Para viver em santidade De modo que não somos Mais escravos do pecado Outra evidência Do novo nascimento É que a pessoa Ama seus irmãos Ele reconhece Outro regenerado Como irmão em Cristo Sendo assim Somos inseridos Numa família cristã O novo nascimento Também é provocado Pelo sacrifício de Jesus Assim como Moisés Levantou a serpente No deserto Jesus foi levantado Na cruz Assim Todos os israelitas No deserto Foram curados Das picadas Das serpentes Ao olhar Para a serpente de metal Todo aquele Que olha Com fé Para Jesus Tem os seus pecados Perdoados E recebe O dom Da vida eterna A pessoa Que nasceu De novo Ela tem fé Em Jesus E isso é de fundamental importância Pois você Não tem fé Em um ídolo Não tem fé Nas riquezas Que o mundo oferece Não tem fé Em si mesmo Mas a sua fé Está em Jesus Resumindo Em Efésios capítulo 2 Versículo 5 Diz assim Estando nós mortos Em nossos delitos E pecados Nos vivificou Juntamente com Cristo O novo nascimento É o ato Em que Deus Dá a vida espiritual A quem está morto No sentido espiritual Para encerrar Podemos definir Novo nascimento Como a obra Do Espírito Santo Que traz pessoas A viva comunhão Com Cristo Transformando corações E trazendo vida Aqueles que antes Estavam espiritualmente Mortos Sendo habilitados A se arrependerem Do pecado Crer no Evangelho E servir ao Senhor Fica a pergunta Para você Que está assistindo Este programa Você já nasceu De novo? Se não nasceu É hora de refletir Receba esta palavra Em nome de Jesus Música Muito bem, o Palavra Profética de hoje falou sobre novo nascimento. E é de vital importância que você reflita sobre esse texto de João capítulo 3, você comece a pensar sobre a sua vida, se foi plantado a planta espiritual de Deus na sua vida e o novo nascimento, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Isso é muito importante. Eu queria até você que está me assistindo pela televisão que divulgasse para mais pessoas ouvirem, assistirem este programa. Você que está nos assistindo pela internet, compartilhe este vídeo com outras pessoas que é de vital importância. Nós estamos falando sobre a eternidade da pessoa. Você que tem sempre assistido o nosso programa, como eu disse aí, curta o nosso canal no Youtube, o canal Adriano Papa, compartilhe os nossos vídeos, as nossas mensagens, divulgue o nosso ministério. Tá bom? A gente está sempre postando ali os vídeos dos programas que são exibidos aqui na TV. Também você pode curtir a nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida. Toda semana nós temos frases com propósitos e temos reprises do programa que são exibidos ali para que possa abençoar a sua vida. E você que está me assistindo pela TV a cabo no canal 11 da NET, toda quinta-feira às 22 horas nós estamos aqui trazendo o recado de Deus para o seu coração. Se você não reside na cidade de Patinga e não tem o canal 11 da Astro, você pode assistir simultaneamente no site da emissora www.tvcaravelas.com.br Divulgue as nossas mídias aí, divulgue o nosso ministério para que outras pessoas também possam ser ricamente abençoadas. O programa Propósitos de Vida está chegando ao final. Eu agradeço a sua audiência e convido você para assistir os nossos próximos programas. E desejo a você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto